Hora da notícia de hoje, trago para vocês uma matéria do ator turco Can Yama, sobre seu último projeto El Turco. Qual a diferença desse projeto para outras séries de TV que o ator já realizou? Para ficar por dentro desse conteúdo, gruda comigo nesse vídeo do início até o final, que eu conto tudo para você. Antes, não esquece de deixar aquele like nesse vídeo, fazer a sua inscrição aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Recados dados, não vamos perder mais tempo e vamos para a matéria do Televisão Gazetese. Que vem com o título. A nova série de El Turco para Can Yama tem uma grande diferença em relação a outras séries de TV. Can Yama, que apareceu diante das câmeras para a Disney Plus e ficou muito tempo na Hungria, voltou para a Itália novamente. Voltando aos setes como Balaban, um soldado otomano. Can Yama completou um difícil processo de filmagem, que durou sete meses. O ator, que deve se apresentar ao público em 2023, com o personagem Balaban, que também é importante para a história italiana, anunciou que teve um período muito agitado. Compartilhando em sua conta no Instagram, o ator afirma que voltou para a Itália e continuou sua vida de onde parou. No entanto, o esforço que ele fez para a série El Turco tem um grande significado. Can Yama diz Como era o papel da minha vida, exigiu muito trabalho, dedicação e 100% de comprometimento até o fim. Can Yama se esforçou muito em seu papel na série El Turco, durante o período de filmagem de sete meses. E ele vê esse projeto como o papel mais importante da sua vida. Expressando que já está feliz, o ator também anunciou que se machucou durante as filmagens. Aqui segue uma foto que eu já havia compartilhado com vocês, que o ator turco publicou em seu Instagram. E a matéria traz aqui as palavras ditas pelo próprio ator turco. Can Yama também expressa a sua alegria, dizendo Livro-me de alguns ferimentos leves e do cansaço que se acumulou durante as filmagens. Fiz o meu melhor para dar a mim e as outras pessoas que precisam de algum alívio. Escreveu o famoso ator admitindo que estava passando por estresse e referindo-se também ao desastre do terremoto na Turquia. Expressando que fez um esforço para ajudar as pessoas afetadas pelo terremoto durante as filmagens de El Turco. O ator também afirmou que tentou encontrar paz e descansar um pouco, reunindo-se com seus amigos. Enriquecendo um pouco mais esse conteúdo, que a matéria até não se aprofundou tanto sobre a questão principal que trouxe no título, mas o porquê esse projeto é tão grandioso, é porque é um projeto internacional totalmente diferente de tudo que o Jan já fez, com uma dimensão global, com atores de variados países. Sem contar a questão histórica ali e importante de contar essa história com emoção. Então vai pegar pessoas que talvez não tinham acesso ao Jan, que não conheciam o seu trabalho. Vai pegar outros tipos de telespectadores. E para efetizar a importância de El Turco, eu trago as próprias palavras do Jan. o primeiro trecho ali de quando ele voltou a conversar com a gente no Instagram, ele diz ali, né, estou de volta à Itália, depois de um período desafiador, ele diz que foi preciso muito trabalho árduo, dedicação ao máximo e 100% de empenho, pois tem sido, presta atenção nessa parte, o papel da minha vida. Então o próprio Jan diz, né, que é um dos maiores papéis, por enquanto, né, ele tem ainda uma longa trajetória que ele já fez. Para ele é extremamente importante. Então vai ser algo que nós, que já acompanhamos ele em outras séries, também vamos ficar, né, surpreendidos, com certeza positivamente, com esse papel repleto de desafios e com uma importância muito grande de contar uma história, trazer outras emoções e outras facetas de Jan Yaman, que a gente sabe que ele tinha vontade de mostrar em um personagem que não fosse apenas romântico, viril, carismático, que ele conseguisse mostrar ainda outros aspectos. Em El Turco será possível, por tudo que já foi colocado aí, então a curiosidade fica maior ainda. Vamos aguardar que El Turco provavelmente possa chegar em 2023. Então é isso, pessoal, agradeço a sua presença aqui no canal, deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!